A gente sabe que o carioca é festeiro, ele gosta de praia, ele gosta de albá. Isso é obviamente muito bom, mas a gente precisa dar uma parada, infelizmente, para que o quanto antes a gente consiga voltar à normalidade. As fiscalizações estão acontecendo desde o início do ano. Para fazer com que as medidas de proteção à vida sejam efetivamente cumpridas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Teve início um decreto com medidas mais restritivas, denotando uma complicação do cenário com relação à saúde pública. Mil agentes participam das fiscalizações, a Secretaria de Ordem Pública, a Guarda Municipal e também a Vigilância Sanitária. E isso está exigindo um trabalho maior da fiscalização. Então a gente faz as fiscalizações através do patrulhamento do território e também com ocupações prévias em determinados pontos focais de aglomeração. Então a gente faz a fiscalização nas praias, faz a fiscalização com relação ao comércio e também com relação a eventos ou festas clandestinas. Isso exige um grande efetivo, isso exige uma atividade diuturna, sem interrupções. A pessoa que descumpre o decreto pode sofrer uma multa de aproximadamente R$ 560. Essa multa fica vinculada ao CPF dela, que é o número de identificação do cidadão. E os estabelecimentos comerciais podem receber multas de acordo com critérios sanitários. A depender da infração que esteja sendo cometida, essa infração pode ser grave ou gravíssima. Isso pode repercutir em uma eventual interdição também do estabelecimento. Se a gente está aqui, vai fazer 11 anos que a gente está aqui, eu vivo disso. Se eles levarem, eu não tenho dinheiro para comprar outros. Eu não tenho dinheiro para comprar mais brinquedos, moço. É perseguição. Alguém está mandando. Alguém e eu vou descobrir. Estão me perseguindo. O meu ponto está fechado. O meu ponto está fechado. O meu ponto está fechado. A gente aplica multas às pessoas de forma individual, por não uso de máscara, por descumprimento do decreto, mas também aplica multas a estabelecimentos comerciais, fazendo inclusive interdições caso isso seja necessário. A gente teve uma parcela do tempo em que os descumprimentos aconteceram, principalmente na zona sul e no centro. A gente reforçou as fiscalizações, principalmente no período do carnaval. E aí a gente também avançou, principalmente para a zona oeste e zona norte. As festas ilegais a gente costuma mapeá-las através dos sites de divulgação, da própria internet, através de um setor de inteligência. E aí nós estamos sempre monitorando esses eventos e fazendo com que esses eventos não aconteçam. Infelizmente, muitos eventos têm o local divulgado apenas alguns momentos antes da festa, justamente porque a gente conseguiu êxito nas fiscalizações no período do carnaval. Então os organizadores também criaram estratégias para se furtarem da fiscalização, transferindo as festas para outro município, transferindo as festas para áreas de risco, áreas conflagradas dentro da cidade, e também criando dificuldades, mudando o endereço pouco tempo antes da festa. É uma situação muito difícil, né? A gente vai fazer um ano de pandemia, as pessoas estão cansadas, ninguém está feliz com a situação que a gente está vivendo, mas a gente precisa de mais resiliência, de mais paciência. E aí E aí Obrigado.